Estamos aqui no segundo dia do aniversário de Colônia Piauí, onde teve cabo de guerra, corrida de 100 metros, onde todo mundo está envolvido. Quero agradecer primeiramente a Deus, o prefeito Sareninho, o secretário de Finanças, a parceria com o secretário de Juventude. A nossa gestão que vem trabalhando muito, viu? Obrigado às pessoas que estão participando. Deixo aqui sincero gratidão a todos, a todos, a todos. É show de bola. Venha conferir. Legenda Adriana Zanotto